É, um artesão levou 15 horas para produzir no tapete a razão de 5 metros por hora. Se ele trabalhasse a razão de 7 metros por hora, quanto tempo em horas aproximadamente, levaria para fabricar o mesmo tapete. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Vou fazer minha divisória. Ó, está faltando alguém, ó. Ele botou hora, a razão metro por hora, então isso daí é uma regra de 3 simples. Por que eu sei que é uma regra de 3 simples? Já vou te mostrar. Regra de 3 simples. Até porque no seu edital só tem regra de 3 simples, então só pode cair regra de 3 simples para esse edital, tá bom? Técnica R. Diz o que é técnica R, galera? Regra de 3 simples, como é que a gente faz isso daqui? Usa os sinais, né? E nos sinais, se os sinais forem iguais, a gente multiplica cruzado. Se os sinais forem diferentes, a gente multiplica reto, beleza? E por que eu sei que isso é regra de 3 simples? Porque ele diz, ó, 15 horas, 5 metros por hora. 7 metros por hora, quanto tempo? X tempo, né? Então vamos lá, ó. 15 horas, ok? Para produzir 5 metros por hora. Se ele trabalhasse 7 metros por hora, quanto tempo em horas, X horas, vai fazer isso? Show de bola? Então vamos analisar aqui com o pai. Vamos lá. Se eu tenho 5 metros por hora, né? Os sinais. O que são os sinais? Você vê se aumenta e diminui, botar ali mais e menos. Com a razão de 5 metros por hora, ele levou 15 horas. Se eu aumentar a razão de metro por hora, ele vai levar o quê? Menos horas, ó. Se eu aumentar a quantidade de metro da razão de metro por hora, ele leva menos tempo. Aí olha o sapinho aí, galera. Sinais diferentes, eu multiplico reto. Só multiplica aqui, desse jeito, beleza? Então a resposta vai ficar 7 vezes X é 7X. 15 vezes 5, que dá os 75. Show de bola? Aí X vai dar 75 dividido por 7. Vamos fazer essa conta? Ó, técnica do olha-olha. Olha para a resposta e olha para a questão. Então vamos lá. Olha para as respostas, ó. Nas respostas, galera. O primeiro número na letra E é 9, na B é 7, na C é 5, 1 e 6. Então o primeiro número ali só pode ser um desses. Então quando eu for fazer aqui é 1, correto? Galera, qual é o único que começa com 1? Só a letra D. Então marca o V da vitória. Só pode ser 10,7, tá? Até porque se tu continuar a conta, 1 vai dar 0, vai descer o 5, não dá. Aí tu bota 0 e vírgula aqui e bota um 0 lá. Aí tu vai ver que vai dar aproximadamente 10,7, beleza? Então 10,7, gabarito, letra D de dado, zero trauma. Bem legal, né? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PEMERG do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.